e salve salve amigos do youtube muito bem-vindos de volta a mais um vídeo de degustação aqui no nosso canal de fox hoje é o último dia do mês de janeiro 31 de janeiro de 2016 e nós estamos chegando com o episódio de número 88 eu sou marcelo raposo esse é o nosso canal de fox e a cerveja do episódio número 88 é a primato faz em dia que inclusive já está servida aqui no nosso copo vai se a primato vai se me é uma cerveja da república tcheca da cidade de nashod e ela encerra esse nosso pequeno tour né por cinco países e suas cervejas começamos em havana em cuba fomos a cidade de púrs na bélgica depois a baldívia no chile estivemos ontem em kingston na jamaica e hoje finalizamos esse tour em nashod na república tcheca bom nós já servimos a nossa primato vai zembim no nosso copo vai ser né é lembrando todo aquele cuidado para servir uma cerveja do estilo german vizem que é o estilo da primato vai zembim tá então o que que nós podemos ver uma cerveja de cor amarelo claro uma cerveja turva a espuma é uma boa espuma tá ela já tá ela continua aqui um pouquinho né mas ela ela tem uma boa formação né uma formação com bolhas pequenas mas com uma cremosa vamos aos aromas e olha trigo condimentada especiarias cravo banana paladar bom no paladar além dessas características que eu citei dos aromas uma cerveja extremamente refrescante uma cerveja de corpo baixo uma cerveja muito carbonatada e de uma boa drinkability bem meus amigos e amigas é todas as informações acerca da primato vai zembim como ficha técnica o valor médio de mercado a nossa sugestão de harmonização além de outras informações como minuto do abraço a nossa perguntinha do episódio número 88 todas essas informações estão lá na descrição do vídeo clique lá interaja com a gente participe do canal beer fox seja diretamente no youtube através dos comentários ou você pode se utilizar das redes sociais nós estamos no facebook nós estamos no instagram no twitter e também no snapchat então participe junto com a gente se você gostou do vídeo clique em gostei se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais beba menos beba melhor beba com moderação e responsabilidade e para botar o ponto final nesse nosso episódio de número 88 o programa de hoje é dedicado à pessoa que nos presenteou com esse rótulo né a minha cunhada adriana lobo um grande beijo um grande abraço para você adriana muito obrigado pelo presente que está sendo muito bem aproveitado um beijo um abraço adriana hoje o minuto do abraço é para minha cunhada adriana lobo e nós ficamos por aqui colocando um ponto final nesse episódio 88 e já projetando para a próxima quarta-feira o início da nossa é das nossas degustações de carnaval tá vamos começar na quarta-feira o intensivo de carnaval com 12 degustações sem parar começando no dia 3 agora quarta-feira e finalizando com o episódio de número 100 no dia 14 de fevereiro no domingo encerrando aí esse intensivo de carnaval portanto fique ligado fique com a gente antes de encerrar queria mandar um beijo aí para malu lobo para malu lobo portela né que hoje está fazendo completando dois aninhos né um beijinho para malu aí parabéns tudo de bom muitas felicidades muitos anos de vida saúde sucesso e tudo de melhor para você malu um grande beijo então hoje é só ficamos por aqui um excelente domingo uma maravilhosa semana a todos uma semana abençoada aí um grande abraço fiquem com Deus e saúde então hoje Obrigado.